Ainda falando sobre saúde, você sabia que por ano a osteoporose atinge cerca de 10 milhões de pessoas em todo o país? Pois é, são dados bem alarmantes, né? Exatamente, por isso o JC traz dicas para você não sofrer tanto com problemas ocasionados pela doença. Dona Clara descobriu a osteoporose quando sentiu que seus ossos fraturavam com facilidade. Fraturo o dedo porque dei uma pequena topada numa cadeira, fraturei costela também, até um rolar mais brusco já tinha fraturado costela, sentia dor no peito e a costela fraturou. Aí foi que eu fui buscar ajuda, fui fazer a densitometria óssea. Segundo estudos, a cada cinco mulheres, uma deve passar pela osteoporose em algum momento da vida. De acordo com este médico, a fragilidade dos ossos é o mais comum dos sintomas. As grandes questões que pioraram a osteoporose durante o isolamento social é a menor exposição ao sol, mas principalmente a redução da atividade física. Aquela atividade que o idoso mesmo faz de ir no supermercado, de voltar, esse peso que você coloca em cima dos seus ossos estimula a obtenção de cálcio pelo osso, estimula a produção de osso dentro do osso. Rodrigo ressalta que os homens também podem ser acometidos pela osteoporose. Em todo o país, cerca de 10 milhões de pessoas são acometidas com osteoporose, uma doença que durante a pandemia da Covid-19 teve aumento nos seus índices, mas pode ser muito bem equilibrada com uma alimentação saudável. A gente sabe que os idosos têm mania de comer muita fruta, papinha, arroz, né? E essa dieta, a fruta, apesar de ela ser muito associada com uma alimentação saudável, ela é pobre em proteínas e alguns minerais, né? E às vezes muito rica em carboidrato, né? Então, uma dieta mais balanceada, com mais proteínas, tipo ovos mesmo, é fundamental. Durante o período de isolamento social, Dona Clara sentia falta de exercícios, como a caminhada, por exemplo. Ela deu um jeito e hoje as dores e o medo de fratura não são mais um problema. O idoso não pode ser acomodado, a tendência é querer se acomodar. Então, tem gente que fala assim, eu falo assim, você acha que eu gosto de descer logo cedo aqui para a piscina, para fazer ginástica, para fazer, para nadar? Não, se eu preferia ficar lá em casa, né? Mas eu desço, eu vou para a piscina, eu faço. O ruim é começar. Você paga metade dos pecados entrando na água fria de manhã. Mas é só metade, porque eles são muitos, né? Então, mas você tem que criar coragem. Para evitar as dores e problemas maiores, o certo é, aliás, exercício físico e alimentação balanceada e saudável. Não tem segredo, repor o cálcio é primordial. Existem várias dicas de exercícios isométricos e excêntricos que a gente pode fazer em casa, até em sites de busca é fácil de encontrar. Então, exercícios para as pernas, exercícios de sustentação do corpo, são exercícios isométricos. Suplementação de vitamina D, isso é fundamental. Essa dupla eu acredito, viu? Para tudo, exercício e alimentação. Pouquinho de sol também faz bem. Sempre.